O meu dia começa mais ou menos por volta das 10, 11 da manhã, depois temos algumas pausas, há dias em que vamos embora às 10 da noite, por causa dos jogos noturnos, outros em que vamos embora às 8, mas que às vezes os jogos atrasam, então ficamos aqui muito mais tempo, foi um ponto que tínhamos às 9 e meia, era suposto que tínhamos ido às 8, mas lá está, é isso que é o voluntariado, não é? É estarmos aqui quando é preciso. As minhas funções é atender o público, de maneira a que possa solicitar as dúvidas que eles tenham, as casas de banho, aquelas dúvidas mais descomuns, também nas sessões de autógrafos, vou atender para as filas estarem coordenadas e fico às vezes aqui no posto de informação, pronto, ela está a dar informação ao público. Eu gosto de ver os jogos, às vezes, nós como mudamos de função, às vezes podemos ver os jogos, gosto muito de falar com as pessoas, gosto de interagir com elas e nos próximos anos vou seguir Estão, e a Estão tem muito a ver com este tipo de eventos, muitas vezes, e é bom saber como é que isto funciona para estar mais a par das situações. Gosto muito de tênis, eu jogo uns 10, 15 horas de tênis por semana e tenho muitos amigos que vêm aqui, eu sempre venho aqui todos os anos, desde que iniciou aqui em Astoriel, há cinco anos. Eu gosto porque eu posso ver todos os dias, ver todos os jogos quase, só quando eu estou a trabalhar numa área onde não posso ver, mas isto é uma pouca porcentagem do tempo. Até eu vejo os jogos durante a pausa. As minhas funções são geralmente deixar as pessoas entrarem, abrir o cordão para eles entrarem quando há uma mudança do campo, sempre torço para os portugueses, até quando eles jogam contra os americanos e eu sou americano.